Música Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do seu Alerta Baité. Hoje, 5 de abril de 2022. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Você vai ver em detalhes tudo sobre a visita do governador Helder Barbalho em Abaitetuba. Ele entregou prédios totalmente revitalizados e assinou vários convênios com o município. Cartório Eleitoral de Abaitetuba tem ação voltada para jovens eleitores. E no nosso quadro de saúde, hoje vamos entrevistar o cirurgião dentista Dásio Pantoja. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Baité. Música Boa tarde. E a gente inicia a edição do programa de hoje com um recado muito bacana lá do Grupo Bom Preço. Olha só. Olá, Baitetuba! Hoje estou aqui para falar do supermercado mais completo e mais barato da cidade. Supermercado Bom Preço, que é Bom Preço todo dia. Isso você já sabe, mas o que você não sabe é que o Bom Preço, em parceria com o Grupo Milena Amaral, está dando um super apresentão para você dia 7 de maio, véspera dia das mães, e é muito fácil você participar. Comprando em qualquer uma de nossas lojas Bom Preço ou então em qualquer um de nossos postos Milena Amaral, acima de R$ 30,00, você ganha um cupom para concorrer a R$ 500,00. Ou vale compra no Bom Preço ou então vale combustível no posto Milena Amaral. Venha participar de mais essa promoção. O Grupo Bom Preço e Milena Amaral estão fazendo para você. O supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia! É o supermercado Bom Preço que tem Bom Preço todo dia. E agora nós temos uma entrevista com o cirurgião dentista Dr. Dácio Pantoja, que vem trazer muitas informações aqui no Alerta Baité sobre saúde bucal. Acompanhe. Hoje a nossa equipe de reportagem veio até o consultório do Dr. Dácio Pantoja para conversar de um assunto muito importante que é saúde bucal. Desde já queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E para início de conversa, eu já lhe pergunto, qual é a melhor forma de higienizar os dentes? Sim, a melhor forma de fazer a higienização, a gente recomenda através da escovação. Mas não só a escovação em si. A gente sempre recomenda fazer o uso diário do fio dental também. Qual é a recomendação? Fio dental primeiro e depois a gente vai partir para a escovação. São recomendados três vezes ao dia esse processo de escovação e também o uso de fio dental. Também é importante ressaltar o uso do enxaguante bucal. O enxaguante bucal, a gente utiliza ele só se for através da recomendação do seu dentista. Não pode ficar usando aleatoriamente o enxaguante bucal. Qual é a principal causa de ter cárie? A principal causa da cárie, que leva a cárie, também está relacionada à escovação. Uma má escovação acaba levando à propensão de cárie. Porque acontece assim. O alimento, na hora da mastigação, ele é triturado e as partículas de alimento ficam localizadas nos dentes, na região da boca. Então, fazendo essa escovação, remove todas essas partículas do alimento. Se não fizer uma higienização adequada da boca, essas partículas vão ficar presas na boca, vão aderir aos dentes. Então, acaba entrando em decomposição essas partículas de alimento, com o que aumenta a proliferação de bactérias na boca. E essas bactérias podem causar a cárie. Existem alimentos que escurecem os dentes? Sim, essa é uma pergunta bem interessante. Tem alguns alimentos que contêm pigmentos que acabam escurecendo os dentes. Um dos principais alimentos, até que a gente faz o uso bastante, que é o próprio açaí, que a gente toma bastante. Refrigerantes, como Coca-Cola, refrigerantes que contêm pigmentos. O café contém também uma pigmentação, também, que pode escurecer o dente. Tem alguns alimentos que, suco vermelho, próprio suco vermelho, a gente toma muito suco de acerola, suco de laranja também, pode conter pigmentos que podem escurecer ou manchar os dentes. O que gera mau hálito? O mau hálito também, ele pode estar relacionado tanto com problemas estomacais, como o problema bucal. Então, se for relacionado com o problema bucal, pode ser uma falta de escovação ou uma higienização não adequada dos dentes. Tem muita gente que fala que, quando vai escovar a língua, sente uma ânsia de vômito. Mas, ainda assim, é necessário fazer essa escovação, certo? Sim, essa escovação é necessária da língua. A língua também recebe esses alimentos e essas partículas de alimento também se acumulam na língua. Então, tem que fazer a escovação da língua, pode ser com a própria escova, fazendo os movimentos de trás para frente, tentando puxar esse resto de alimento para poder enxaguar depois, para poder limpar essa língua. Tem que fazer a limpeza da língua assim também. É verdade, doutor, que a gente só deve escovar os dentes meia hora após a refeição? Sim, isso daí é verdade. Isso daí já foram feitas algumas pesquisas sobre isso. É importante deixar, pelo menos, ali, em média, 30 minutinhos depois das refeições para poder fazer essa higienização. Isso daí é tudo relacionado ao ácido que fica na boca. Então, quando a gente deixa esses 30 minutos, esse ácido da boca, da saliva, ele vai diminuindo. Vai ocorrendo uma espécie de neutralização desse ácido. Se a gente escovar logo em seguida, depois da alimentação, a nossa boca está ácida, que assim começa a decomposição dos alimentos. E esse ácido a gente acaba espalhando por todos os dentes, fazendo a escovação. Então, é necessário esperar ali 20, 30 minutinhos para poder ocorrer esse pH neutralizar ali na boca. Sobre as pastas que tem aí branqueadores, que vendem, né? Isso aí realmente é verdade ou não? Tem alguma eficácia? Não. A questão dos branqueadores, esses cremes dentais que prometem branquear os dentes, não funciona. O processo do branqueamento dental, que é o clareamento que a gente fala normalmente, ele é feito através de um processo químico. Um processo químico que vai clarear esse dente. Então, não adianta escovar ali com esse clareador que não vai surtir efeito. Tem que ser um processo químico que é feito pelo profissional especializado nisso. No caso, nós cirurgiamos dentista, fazemos no consultório ou te pode indicar também um clareamento caseiro, mas com indicação do dentista. E para finalizar, não posso deixar de lhe perguntar quantas vezes é necessário que a gente vá ao dentista. Na verdade, a frequência que devemos ir, como é? Sim. A recomendação de ir ao dentista, normalmente, é de seis em seis meses, uma pessoa que tenha saúde bocal controlada. Um ambiente de saúde bocal controlado. De seis em seis meses, frequentar o dentista para fazer limpeza, raspagens, fazer uma avaliação geral na boca para ver se há indícios de cárie. Então, esse de seis em seis meses é o suficiente para detectar o início de cárie, início de tártaro, já no ambiente bocal. Olha, a gente quer mais uma vez lhe agradecer por ter participado conosco e tirado muitas dúvidas dos nossos telespectadores. E, mais uma vez, obrigado, doutor. Eu que agradeço. Sempre que vocês quiserem vir aqui com a gente, estão de portas abertas. Muito obrigado, doutor Dácio Pantoja, por trazer todas essas informações em relação à saúde bucal aqui no nosso programa. E agora eu vou para um recado lá da clínica doutor Alessandro Lobato. E esse recado, quem traz é o Márcio Costa. A clínica doutor Alessandro Lobato sempre investe em equipamentos sofisticados para melhor atender o seu povo. E para quem precisa passar por cirurgia de próstata, mas tem medo do corte, isso não é mais problema. A clínica adquiriu um dos mais modernos aparelhos cirúrgicos do mundo. Chamado de Moses, ele permite um tratamento minimamente invasivo, sem corte, menor risco, rápido e eficaz. A clínica doutor Alessandro Lobato sempre consegue unir tecnologia e experiência de mais de 30 anos cuidando da saúde do povo. Agora em dois endereços. Em Abaitetuba, rua 1º de Maio, esquina com a Travessa Tiradentes, bairro Santa Rosa e em Igarapé Miri, rua Coronel Vitório, centro da cidade. Clínica doutor Alessandro Lobato, há mais de 30 anos cuidando da saúde do nosso povo. Sabe por quê? Porque opera em o nome de Jesus. Pensou em saúde em Abaitetuba? Pensou, é claro, em clínica doutor Alessandro Lobato. E a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. É rapidinho, não saia daí. Abril é o mês de aniversário do Mega Show de Prêmios, mas quem irá ganhar o presente é você. Nessa extração tem 64 mil reais em dinheiro te esperando. Confira só. No primeiro e segundo prêmio tem 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem mais 10 mil reais. Olha só, 10 mil no terceiro, 10 mil no quarto. E no quinto e último prêmio você pode ganhar sozinho 24 mil reais. Isso mesmo, tem 24 mil reais para fazer a sua felicidade. Sorteio a partir das 14h30. Transmissão pela rede TV Canal 51 e 29.1 HD, pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Extração especial de aniversário do Mega Show de Prêmios. Compre sua cartela e participe. O próximo Felizardo pode ser você. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Alô pessoal, estou convidando você a vir experimentar os novos Shake Mix da Chiquinho Sorvete. Feito com Nutella, frutas vermelhas, morango e o trufado. Hum, uma delícia de sorvete. Chiquinho Sorvete, a melhor sorveteria do Brasil. Chiquinho Sorvete, Rua Lauro Sodré, Centro de Abaitutuba. Comunicado. Presado cliente, informamos que o contrato com a SEG Pará foi encerrado a partir deste mês. Ficando, portanto, suspenso todo e qualquer pagamento na sede da Associação a SEG Pará. Os pagamentos deverão ser feitos na sede do Cartão de Todos, para que o seu contrato esteja regular e você possa usar os benefícios do Cartão de Todos. A Amazon Esportes realizou um sorteio de uma moto zero quilômetro para um de seus colaboradores. E o grande sorteado foi Antônio Farias, morador da cidade de Abaitutuba. Quero agradecer primeiramente a Deus, a Amazon Esportes, por ter promovido este prêmio para nós. Estou muito feliz por ter ganhado esta moto. Deu uma moto que eu estava precisando do meu trabalho. Então, quero agradecer a Banca Amazon Esportes por tudo. E continue jogando, apostando na Banca Amazon Esportes, que é a banca que paga na hora. É a Amazon Esportes, valorizando os seus colaboradores. Amazon Esportes, a banca que paga na hora. Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e os municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então, o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Estamos de volta. E o Fórum Eleitoral de Abaitetuba está com uma campanha para regularização de título eleitoral. A reportagem é de Márcio Costa. A Justiça Eleitoral entende a importância do jovem na política. É por isso que lançou em todo o Brasil a campanha que incentiva jovens de 16 a 18 anos a comparecerem ao Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para tirar ou regularizar o seu título eleitoral. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você, vai ficar parado enquanto outras pessoas decidirem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A Justiça Eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora. Bora. Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, até o último dia 21 de março, 854.685 jovens de 15 a 18 anos já haviam solicitado a emissão do primeiro título de eleitor. O número é quase dois terços do total inscrito em 2020. A Vanessa é moradora das Ilhas. Tem 16 anos. Chegou cedo ao TRE. Seis horas. Ela fala da emoção em tirar o título. Eu estou muito feliz porque eu posso fazer a minha própria escolha e exercer meu direito. A jovem deixa um recado. Porque é muito importante a gente ter nossas próprias escolhas, tomar nossas próprias decisões, pode mudar o mundo. De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, mas passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Porém, muita gente não sabe que jovens de 15 anos, que completarão 16 até o dia 2 de outubro de 2022, data do primeiro turno das próximas eleições gerais, também podem tirar a primeira via do título eleitoral. Em Abaitetuba, a procura está grande. Atualmente, a procura aqui no cartório eleitoral de Abaitetuba, ela tem sido bastante satisfatória, né? Só para você ter uma noção, para você ter uma ideia, o cartório eleitoral de Abaitetuba, a nossa circunscrição eleitoral, é uma das mais bem colocadas em relação ao eleitorado jovem, que seria o eleitorado de 16 a 18 anos de idade. Nós somos uma das circunscrições eleitorais no Pará, mas bem colocadas nesse aspecto. O tempo de espera para a retirada do título é curto. Agora, atualmente, nós contamos com uma boa equipe aqui no cartório eleitoral, para poder estar oferecendo o melhor serviço em termos de alistamento para o eleitor. A importância do jovem no processo eleitoral é muito grande. É importantíssimo a participação dos jovens, porque se trata de uma parcela considerável da população brasileira. E o jovem, quando participa do processo eleitoral, ele, de certa forma, está dizendo o que ele quer para o nosso país. Então, é muito importante a participação dos jovens abaitetubenses no processo eleitoral. As ações itinerantes que acontecem em todo o país também estão presentes em Abaitetuba. Nós tivemos uma ação itinerante na localidade do Itacuruçá. Lá, nós conseguimos fazer um excelente trabalho. Nós atendemos os jovens daquela localidade. É a justiça eleitoral mais próxima do eleitor. E, agora, atualmente, para o dia 10 de abril, nós teremos uma ação itinerante no Rio Piquiarana. Já aproveito em seixo para convocar todos os eleitores de todas as idades que queiram regularizar o seu título, inclusive fazer transferência, para que compareçam lá no Rio Piquiarana, agora, no dia 10. Quem não pode ir até o TRE, pode tirar de forma remota, explica a Marilson Dias. O TRE disponibilizou, no site dele, através do título net, essa possibilidade do eleitor estar, que tem a facilidade da acessão à internet, de estar fazendo de forma mais acessível, da sua casa mesmo, quem tem um celular, um computador, pode estar acessando essa página do TRE e procurar o título net. Ela vai fazendo os segmentos, como deve prosseguir a solicitação do título. E essa solicitação, ela chega para a gente, aqui na Sétima Zona, a gente faz a análise do cadastro, se tiver tudo ok, a gente aprova, aí o eleitor vai ter como acompanhar também da sua própria casa, e depois pode até fazer a emissão do próprio título, através do site do TRE, que é o Tribunal Superior, que tem uma página lá do meu atendimento ao eleitor, que ele tem como fazer a emissão do título lá mesmo também. É necessário, contudo, ficar atento ao prazo para tirar o documento, de janeiro a maio de 2022. Votar é um ato de cidadania, e estimular o exercício da cidadania é uma das missões da justiça eleitoral. Por isso, o primeiro voto é o momento no qual os jovens eleitores podem ajudar a definir os rumos da democracia. E a gente vai para um pequeno intervalo comercial. É rapidinho, não saia daí. Abreu é o mês de aniversário do Mega Show de Prêmios, mas quem irá ganhar o presente é você. Nessa extração tem 64 mil reais em dinheiro te esperando. Confira só. No primeiro e segundo prêmio tem 10 mil reais. Isso mesmo, 10 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem mais 10 mil reais. Olha só, 10 mil no terceiro, 10 mil no quarto. E no quinto e último prêmio você pode ganhar sozinho 24 mil reais. Isso mesmo, tem 24 mil reais para fazer a sua felicidade. Sorteio a partir das 14h30. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD, pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Extração especial de aniversário do Mega Show de Prêmios. Compre sua cartela e participe. O próximo felizardo pode ser você. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Alô pessoal, estou convidando você a vir experimentar os novos Shake Mix da Chiquinho Sorvete, feito com Nutella, frutas vermelhas, morango e o trufado. Hum, uma delícia de sorvete. Chiquinho Sorvete, a melhor sorveteria do Brasil. Chiquinho Sorvete, Rua Lauro Sodré, Centro de Abaitetuba. Comunicado. Comunicado. Prezado cliente, informamos que o contrato com a SEG Pará foi encerrado a partir deste mês, ficando, portanto, suspenso todo e qualquer pagamento na sede da Associação a SEG Pará. Os pagamentos deverão ser feitos na sede do Cartão de Todos, para que o seu contrato esteja regular e você possa usar os benefícios do Cartão de Todos. A Amazônia Esportes realizou um sorteio de uma moto zero quilômetro para um de seus colaboradores. E o grande sorteado foi Antônio Farias, morador da cidade de Abaitetuba. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, a Amazônia Esporte, por ter promovido esse prêmio para nós. Estou muito feliz por ter ganhado essa moto. Deu uma moto que eu estava precisando do meu trabalho, então quero agradecer à Banca Amazônia Esportes por tudo e continue jogando, apostando, entendeu? Na Banca Amazônia Esportes, que é a banca que paga na hora, entendeu? É a Amazônia Esportes, valorizando os seus colaboradores. Amazônia Esportes, a banca que paga na hora. Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidades, estradas, ilhas e os municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Supermercado, Bom Preço é Bom Preço todo dia. Estamos de volta e a gente volta para falar que na última sexta-feira o governador do estado, Hélder Barbalho, esteve aqui em Abaitetuba. Ele que entregou prédios públicos totalmente revitalizados e assinou vários convênios com a Prefeitura Municipal aqui do município. E a nossa equipe acompanhou tudo de perto. A vinda do governador Hélder Barbalho a Abaitetuba foi para a entregue da Escola Basílio de Carvalho. Também foram assinadas ordens de serviços para a implantação da creche pelo programa Creche por Todo o Pará, drenagem e pavimentação de vias, assinatura de convênio para aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas. Foram entregues ainda veículos e uma voadeira para ações da Emater na região. Moradores receberam títulos de terra e cheques do Sua Casa. Abaitetuba também ganhou o núcleo avançado da Polícia Científica do Pará, uma nova agência do Igepreve e o hemonúcleo do Emopa reconstruídos. Hoje é um dia de conquista, um dia de felicidade poder estar entregando essa escola histórica para a educação do município, poder estar entregando a reestruturação do Emopa, do nosso Emocentro, que não é apenas de Abaitetuba, mas de todo o Baixo Tocantins. Agência do Igepreve para que os servidores públicos ativos e inativos não precisem mais ter que se deslocar até Belém para serem assistidos dos seus direitos previdenciários. O Instituto Médico Legal destacando, a partir de demanda na parceria com a Prefeitura, não apenas a reestruturação, a ampliação, garantindo serviços especializados para as mulheres, investimentos de convênio para combustível nas estradas vicinais, pavimentação de 10 quilômetros de ruas para as comunidades que precisam, investimentos no mercado municipal. E esta é uma etapa para que nós possamos continuar trazendo benefícios para cá. Nós já estamos em parceria para a construção de uma creche com 200 vagas para as nossas crianças de 0 a 5 anos, também viabilizando com que nós possamos prosseguir investindo na área de saúde, ampliando a estrutura do Hospital Santa Rosa, já ficando pronto a tão sonhada hemodiálise. Portanto, um conjunto de ações, fruto da união, da parceria desse momento especial que nós estamos construindo aqui em Abaitetuba, em favor do povo dessa querida cidade. O secretário de Educação do município fala da importância deste investimento também na educação. É, o nosso sentimento é de gratidão. Gratidão pela entrega do novo Basílio de Carvalho é muito além de uma unidade educacional, é um centro histórico para Abaitetuba. Como cidadão abaitetubense, o nosso sentimento é de gratidão, assim como de grande parte do povo que aqui mora. O Basílio sendo devolvido, nós sabemos que grande parte dos alunos que estudam no Basílio de Carvalho, eles são das nossas ilhas, eles migram diuturnamente das ilhas de Abaitetuba para esta escola. Para o presidente da Câmara de Vereadores, a vinda do governador ao município trouxe nova esperança. Essa visita do nosso governador do estado hoje é muito importante e muito gratificante para o nosso município. Já pensou ele entregar um prédio centenário, que é a escola Basílio, centenário, todo reformado, isso é muito bom, isso é uma questão de orgulho para o nosso povo de Abaitetuba. Então isso é muito importante e tem o respeito. Bem, é fundamental. O governador até referiu que uma coisa importante para qualquer gestão, o planejamento, eu diria que planejamento e parceria. O município sozinho não dá conta de demandas que são históricas. Então hoje é um dia de muita emoção, começamos cedo no Basílio de Carvalho, uma escola histórica no nosso município. E eu sempre digo que inaugurar a escola significa ter menos necessidade de presídios. E aí passamos pelo IGPREV, que é o Instituto de Previdência dos Servidores, que eu tenho orgulho de ser servidora pública estadual. O IML, gente, como o governador falou, uma luta nossa para que a perícia pudesse realizar aqui, principalmente de mulheres e crianças vítimas de abuso. Era muito duro essas mulheres e essas crianças terem que ir para Belém fazer a perícia. Então muita alegria. Agora aqui no EMOP, essa instituição também, que foi trazida para Baitetuba no governo do Chico Narina, foi ele que doou esse terreno. E aí assinamos convênio do asfalto, 10 quilômetros de asfalto, convênio para combustível para investir nos ramais, a revitalização da feira. Então muitas notícias boas. E dizer para a população, às vezes as pessoas dizem, ah, isso é o Estado, foi o Estado, não é o município. Ninguém consegue isso por acaso. Isso é resultado de trabalho técnico, de articulação política. Era preciso mostrar ao governo do Estado a demanda de Abaitetuba. Era preciso apresentar um trabalho técnico e fazer o trabalho político. Então a gente hoje é agradecer a Deus por toda essa benfeitoria e agradecer ao governador Helder Barbari. Você viu aí, né? Todos esses serviços chegando em Abaitetuba nessa parceria do governo do Estado com a Prefeitura Municipal. E agora eu tenho um recado lá da Amazônia Esportes. Olha só. Hoje vim falar com você que gosta de fazer aquela fezinha e nada de fazer a fezinha na melhor e maior banca do Norte do Brasil. Sabe de quem eu estou falando, né? A Amazônia Esportes, a banca que paga na hora. Além de credibilidade, a Amazônia Esportes hoje está dominando o Norte do Brasil. E você, que quiser ser o nosso colaborador, estamos com a central aqui em nosso município de Abaitetuba, aqui na Avenida Dom Pedro II, bem em frente ao Casarão Prime. Pode chegar na nossa equipe, se cadastrar e fazer parte da nossa família Amazônia Esportes. E eu quero falar com você, que gosta de fazer o seu joguinho, a sua fezinha, nada melhor do que fazer na banca que tem credibilidade e respeito na cidade. A Amazônia Esportes, a banca que paga na hora. Vem para a família Amazônia Esportes! E seja você também o próximo campeão! Você quer fazer as suas apostas com a maior cotação da cidade? É só apostar na Amazônia Esportes. E olha, eu tenho um comunicado lá do cartão de todos para você. Acompanhe. Comunicado. Apresado cliente, informamos que o contrato com a SEG Pará foi encerrado a partir deste mês, ficando, portanto, suspenso todo e qualquer pagamento na sede da associação a SEG Pará. Os pagamentos deverão ser feitos na sede do cartão de todos, para que o seu contrato esteja regular e você possa usar os benefícios do cartão de todos. Comunicado muito importante lá do cartão de todos. E a edição do Alerta Abaité de hoje está chegando ao fim, mas antes quero lembrar todos vocês que daqui a pouquinho, a partir das duas e meia da tarde, tem mais uma extração do Mega Show de Prêmios para você. Do primeiro ao quarto prêmios são R$ 10 mil, e no quinto e último prêmio R$ 24 mil. Ainda dá tempo de você comprar a sua cartela. Cada esquina de Abaitetuba tem um vendedor do Mega Show de Prêmios credenciado para selar a sua cartela, e quem sabe hoje você não será um contemplado ou a contemplada dessa extração do Mega Show de Prêmios, tá bom? E para você que quer participar do nosso programa, sugerindo uma pauta, é só entrar em contato com a nossa produção por esse número de WhatsApp que está aparecendo no seu televisor, que para a gente é uma honra atender, estar em contato com a nossa comunidade. Não esqueça, daqui a pouquinho tem Mega Show de Prêmios para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!